Estamos vivendo Já posso ver o mundo Chorando e sentindo tristeza total Reduzído voltou e a porta fechou Só resta agora o juízo final O mundo inteiro abalado estará Ao ver os túmulos abertos A falta dos entes queridos parentes e amigos E estarão certos Em que Cristo voltou e levou Os seus escolhidos conforme disseram Irão procurar os fiéis Mas a igreja de Cristo não estará mais na terra Já posso contemplar Os anjos cantando O sepulcro se abrindo Trombetas soando Mortos ressurgindo E a igreja encontrando Com Cristo nos ares Já posso ver o mundo Chorando e sentindo tristeza total Que Deus Cristo voltou e a porta fechou Só resta agora o juízo final Vim no companheiro No caminho Sua presença sinto logo ao caminhar Sei que dissipastes todas as sombras Já tenho luz Já tenho luz A luz divina do amor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima Com ela o tentador vai chegar Não 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 me deixes Só no caminho A sombra da noite se aproxima 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 Tens meu coração Tens meu coração Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada permanente Viga Senhor Viga Senhor Viga Senhor Viga Senhor Meu Salvador No mundo Quem tem dinheiro é quem manda mais E quem não tem somente obedece Para ter harmonia e viver em paz No mundo Quem tem cultura é quem tem o poder E quem o tem é quem dita as regras Para quem não tem obedecer No mundo A beleza é fundamental Quem teve a sorte de nascer bonito Tem melhor emprego e vive menos No mundo No mundo Alguns tem tanto Outros não tem nada Enquanto os choram Outros dão risada Alguns da bonança Outros do tempo não Aqui na igreja Funciona diferente O mais chorão O mais chorão É o mais valente Quem ora mais Tem maior poder Em nosso meio O mais humilde É mais exaltado Quem tem joelhos Marcados Fica-lo É mais corajoso E tem maior poder Em nosso meio Quem tem dinheiro Não tem o poder Quem tem cultura Não dita as regras Porque o alfabeto obedeceu Em nosso meio Em nosso meio O mais valente Não é o mais forte E o mais forte Às vezes É fraco E um fraco Ajoelhado Desafie a morte No mundo A beleza É fundamental Quem teve a sorte De nascer bonito Tem melhor emprego E vive menos Mas No mundo Alguns tem tanto Outros não tem nada Enquanto choram Outros dão risadas Alguns na bonança Outros do temporal Aqui na igreja Funciona diferente O mais chorão É o mais valente Quem ora mais Tem maior poder Em nosso meio O mais humilde É mais exaltado Quem tem joelhos Marcados em calo É mais corrajoso E tem maior poder Tem maior poder Tem maior poder Tem maior poder Minha alma estava longe Do caminho Do céu Eu era pobre Desprezível Pecador Mas Jesus Já transformou Minhas trevas em luz Quando ele estendeu Quando ele estendeu A sua mão Para mim Quando Jesus Estendeu a sua mão Quando ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, Pois com Ele estou liberto, do perigo, do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ouvir a testa do que estava sobre o trono assentado Um livro por dentro e por fora com sete selos selados E viu um anjo forte e com grande voz pra dar Quem é digno de abrir o livro e o selo desatar João chorou, João chorou porque ninguém fora achado digno De abrir o livro e nem pra ele olhar Porém ali se encontrava o cordeiro Digno de abrir o livro e desatar os selos Disse-lhe um dos anciãos, oh não, é preciso chorar Eis aqui o leão da tribo de Judá João, ele é a raiz de Davi que venceu Para abrir o livro e os selos desatar E todos cantavam o novo cantico louvando ao cordeiro Tu és digno de abrir o livro e desatar os selos Porque foste morto Mas com teu sangue precioso para Deus comprasse homem De toda tribo, língua, raça e nação Digno é o cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, força, glória e exaltação Para Deus fizestes reis e sacerdotes E sobre a terra eles reinarão Disse-lhe um dos anciãos, oh não, é preciso chorar Eis aqui o leão da tribo de Judá João, ele é a raiz de Davi que venceu Para abrir o livro e os selos desatar Irmão, acorda, alerta Levanta, desperta, que Jesus já vem Escuta-se a voz dos anjos O Santo Arcanjo dizendo amém Em luzes de todas as cores Belos esplendores que os olhos veem Em meio a voz dos cantores Ou o fardo estandores de Jerusalém Irão os túmulos se abrindo E assim ressurgindo os mortos que tem E a trombeta tocando E os crentes cantando Dizendo ara vem Jesus nas nuvens surgindo E a igreja subindo Pra Jerusalém E todos no gozo profundo Dando adeus ao mundo E aos que ficam também E iremos com os anjos reinar Na pátria celeste No reino do além Lá com Jesus o cordeiro Gozar os prazeres Em Jerusalém Depois que a igreja subir Irão proferir com grande aflição O que foi que aconteceu? Desapareceu Meu pai, meu irmão Faltou na loja o cacheiro No campo vaqueiro Desapareceu O ônibus parou lá na pista Onde está o motorista O que aconteceu? No mundo cheio de horrores Tristezas e dores E pranto também Pois homens são de padecer Não irão viver Com Jesus no além Só se ouvem as notícias correndo E o povo vivendo sem consolação Não se vê mais o pai Na usina E na oficina Faltou um irmão Iremos com os anjos reinar Na pátria celeste No reino do além Lá com Jesus o cordeiro Gozar os prazeres Em Jerusalém Nessa tamanha tormenta Ninguém se contenta Com a separação Porque faltou tanta gente Só foram os crentes Oh, presta atenção Esse povo dizia Que chegaria Que chegaria Que chegaria o dia da redenção Jesus levou os seus remidos Dos seus escolhidos Pra santa anciã Iremos com os anjos reinar Na pátria celeste No reino do além Lá com Jesus o cordeiro Gozar os prazeres Em Jerusalém Lá com Jesus o cordeiro Gozar os prazeres Em Jerusalém Em Jerusalém A Cidade do Ea Em Jerusalém Deus, cheguei aqui profundamente angustiado Dentro do peito reflexo do pecado Soltam somente o fato que sobrou Deus, é muito triste o homem ser escravizado Fazia pena contemplar o meu estado Fui oprimido por carrasco opressor Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda Eu não mereço, mas a vida continua Eu quero pertencer a ti inteiramente Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela É em sua oásis que encontrei aqui na terra Senhor, me aceite da maneira que eu estou Eu levanto as minhas mãos pro céu E te aceito nesta hora Eu confio na vitória Meu amigo verdadeiro A esperança que restou Quero conhecer-te bem melhor Minha vida eu ponho em tuas mãos Senhor, me mantém de pé Deste farrapo de gente Faz do céu um cidadão Uh, 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 uh do pecado, soltão somente o farrapo que sobrou, Deus é muito triste o homem ser escravizado, fazia pena contemplar o meu estado, fui oprimido por carrasco opressor, Deus cheguei aqui, para pedir a tua ajuda, eu não mereço, mas a vida continua, eu quero pertencer a ti inteiramente. Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela, és o oásis que encontrei aqui na terra, Senhor me aceite da maneira que eu estou, eu levanto as minhas mãos do céu, e te aceito nesta hora, eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro, a esperança que restou. Quero conhecer-te bem melhor, minha vida eu ponho em tuas mãos, Senhor me mantém de pé, nesse farrapo de gente, faz do céu um cidadão. E aí E aí E aí Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé Vão surgindo constantes problemas e ninguém pode os resolver Porque Deus quando fecha as portas, não há homem que possa abrir E seus dias começam a mudar, se a prova de Deus ninguém pode impedir Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus E se tudo falhar, o Senhor é fiel Não há nada melhor, não há nada melhor Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor E o Deus que conhece o seu povo, mais que o dia conhece o sol Não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor Quando toda esperança termina, Deus revela o seu grande poder E a vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente vencer Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus E se tudo falhar, o Senhor é fiel Não há nada melhor, não há nada melhor Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor Não há nada melhor, não há nada melhor Não há nada melhor, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor Não há nada melhor, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor Não há nada melhor, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor Não há nada melhor, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor Não há nada melhor, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor E o mundo vai sentir demais a falta desse povo Que sairá da terra, para no céu viver E todos sentirão tristeza e a falta dos parentes E muitos assustados sentirão temor Assim Jesus Cristo virá arrebatar os parentes E muitos vão pensar Foi disco, por favor, mas não foi não Jesus virá de novo Arrebatar seu povo Desperta a igreja porque a beleza que vai terminar E a qualquer momento Tudo se cumprirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando sumirá E quando Jesus Cristo arrebatar os redimidos Muitos desviados vão querer voltar Muitos daqueles que agora criticam os crentes Não sentem desejos Não sentem desejos de ouvir alguém pregar E o mundo totalmente entregue as mãos do anticristo E pra acalmar o povo Que aqui ficou Para tentar justificar o arrebatamento Que aqui ficou E o mundo E o mundo Foi disco, por favor, mas não foi não Jesus virá de novo Arrebatar seu povo Desperta a igreja porque a peleja que vai terminar E a qualquer momento Tudo se cumprirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando sumirá Jesus virá de novo Arrebatar seu povo Desperta a igreja porque a peleja que vai terminar E a qualquer momento Tudo se cumprirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando sumirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando sumirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando sumirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando sumirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando sumirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando sumirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando sumirá Missionário que segue pelo mundo, sempre levando a palavra do Senhor. Anunciando de Deus o amor profundo, que só Jesus pode salvar o pecador. Segue a bela estrada, missionário, segue que o Senhor te guiará. Seja qual for o teu viver diário, não desanimes que o Senhor te ajudará. Cumpra o teu dever, ó missionário, proclamai o evangelho de Jesus. Aquele que no alto do Calvário, por nós morreu nos braços de uma cruz. Segue a bela estrada, missionário, segue que o Senhor te guiará. Seja qual for o teu viver diário, não desanimes que o Senhor te ajudará. Segue a bela estrada, missionário, segue que o Senhor te guiará. Seja qual for o teu viver diário, não desanimes que o Senhor te ajudará. Não desanimes que o Senhor te ajudará. Seja qual for o teu viver diário, não desanimes que o Senhor te guiará. Seja qual for o teu viver diário, não desanimes que o Senhor te guiará. Seja qual for o teu viver diário, não desanimes que o Senhor te guiará.